Música Música Hoje é quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 Já estamos chegando com mais uma edição do seu Barra Pesada Paraguapebas Uma excelente tarde para você que já está aí com a gente Uma boa tarde para você também, Kels Obrigado, boa tarde Daiane, boa tarde para você, tudo de bom Nós estamos no último dia do mês de janeiro A partir de amanhã já começa fevereiro, o ano está seguindo o seu curso E você é o nosso convidado então para conferir os destaques Da nossa edição desta quinta-feira do Barra Pesada A gente vai mostrar para você de casa muitas novidades, matérias especiais também Isso mesmo, você telespectador vai ver que o valor da passagem do transporte coletivo É reajustado em Paraguapebas Música Moradora do bairro Beira Rio 2 pedem melhorias para a rua 135 Três pessoas, entre elas uma mulher, foram apresentadas na delegacia Acusadas de arrombar um bar na cidade Música E ainda uma estudante aqui de Paraguapebas Passou em primeiro lugar no curso de medicina Na Universidade do Estado do Pará, a UEPA Essas e muitas outras notícias você começa a acompanhar em todos os detalhes a partir de agora E vamos lá então participar com a gente do nosso jornalismo da RBA TV Do nosso Barra Pesada O nosso contato WhatsApp já aparece no seu televisor É o 992-8224-65 E é claro que você pode participar com a gente também através do Facebook Na página oficial do Barra Pesada Lembrando sempre que as reportagens exibidas aqui são postadas lá para você rever depois Você tem Instagram? Que tal você seguir então o Instagram aqui do Barra Pesada Paraguapebas Onde a gente posta lá os nossos bastidores do que acontece muitas das vezes até fora das câmeras Isso mesmo E não deixe de se inscrever no canal do Barra Pesada no Youtube Para você acompanhar na íntegra todas as edições Você acompanha também através do Youtube É isso Para você que está em casa tem Twitter também Então vamos lá então O nosso Barra Pesada também não podia fugir Vamos tuitar É a moda da vez Então você pode tuitar para a gente aqui no nosso Barra Pesada Fique muito à vontade para você também seguir a gente nas nossas redes sociais Tem o meu Facebook Tem o Instagram Arroba Daiane dos Santos OFC Onde você acompanha sempre os nossos bastidores, o nosso dia a dia E tem o de Kelvis também que é Arroba Kelvis Underline Ranieri É o Instagram e você encontra ele também no Facebook Tá certo, obrigado Participe com a gente E a gente já começa convidando você para o show Onde as mulheres vão estar no comando Já o 8 agora está chegando Você é o convidado todo especial E a gente tem um recadinho especialmente para você Pela primeira vez em Parauapebas Quando for beijar alguém, você Na Uana Prato Na Uana Prato E não fora por aí A fenomenal Cleo Andrade A inconfundível Fabi Almeida A sensacional DJ DJ Pamela Duarte Elas no comando Vendas liberadas com exclusividade na loja do Vila Texana Quatro grandes shows E são elas que comandam Sexta, 8 de fevereiro no estacionamento Pardade Shopping de Parauapebas Elas no comando Com certeza vai ser um showzá Se você não pode ficar de fora Ao longo desses dias A gente vinha sorteando ingressos Hoje não vai ter Mas eu acredito que até o dia do show Vai ter mais sorteios por aqui Então continue ligado Mas já garanta o seu, né, Kelvis? É, você pode procurar Ingressos antecipados Lá no Shopping da cidade Para você já ficar credenciado Para esse grande show Essa música está tocando muito E é linda, né? É, sucesso Então, todo mundo convidado É isso aí, participe Bom, e nós já vamos começar O Barra Pesada de hoje Falando sobre o aumento no valor Da passagem do transporte coletivo Viu, Kelvis? Pois é, Dani O novo reajuste é de 10% Começa já a partir dessa sexta-feira Agora custa R$ 3,30 De acordo com a central da cooperativa O novo reajuste foi aprovado Pela Prefeitura de Parauapebas É claro que isso vai gerar vários comentários E você vê aqui na reportagem Do seu Barra Pesada A partir desta sexta-feira Primeiro de fevereiro O preço da passagem Do transporte coletivo em Parauapebas Vai ficar um pouco mais caro A tarifa terá um reajuste de 10% E passará a custar R$ 3,30 A decisão foi tomada Pela central de cooperativas Que em concordância com o poder público Definiu o reajuste Para continuar prestando serviço no município De acordo com o presidente da central das cooperativas O motivo do aumento é para o custo de insumos Investimentos em equipamentos essenciais para os veículos O aumento foi em prol de afasar de muitas coisas E os aumentos constantes nos insumos que a gente tem E que fez a levar também Para dois anos sem reajuste E a cooperativa hoje Ela fez um investimento grande Em tecnologia Ele afirma que a organização Sempre continua investindo em tecnologia Como câmeras e aplicativos Para facilitar a vida do usuário Nós temos aí um sistema de bilhetagem de ponta Entendeu? Temos também Hoje nossos carros têm câmeras Tanto internas como externas Nós temos também um GPS Temos também um sistema de aplicativo Onde o usuário por esse sistema de aplicativo Ele pode puxar seus carros por ali Onde ele queira ir E o sistema vai mostrar o tempo real Que o carro vai estar ali Onde os nossos usuários Então tudo isso O investimento que a cooperativa fez E diante dessa defasar de dois anos para cá Sem um reajuste tarifário Fizemos um estudo técnico Encaminhamos para o poder público E o poder público com seus técnicos O analisaram E nada mais do que ajuste Esse 10% No ajuste tarifário Mas e a população? O que será que acha sobre esse aumento? Dona Ana Maria costuma pegar o transporte Todos os dias Ela lamenta o reajuste E afirma que isso vai pesar bastante No orçamento da família Eu sinceramente acho um absurdo 3,30 Pedro Ramon também reclama sobre o aumento Para ele o sistema ainda é precário E precisa de reformas estruturais Para atender melhor a população No meu ponto de vista Eu acho que é injusto Porque as vanas não correspondem Ao valor da tarifa aumentada Aí eu acho que em vez deles aumentarem Tinha que deixar Ou então diminuir o valor Porque só quem perde É a população da cidade Que usufrui do transporte público Pois é, que é mais um reajuste No valor da passagem Do transporte coletivo E essa é uma situação Que querendo ou não Acaba assim gerando uma insatisfação Nas pessoas, na população Que depende desse tipo de transporte Para se locomover na cidade Pois é, o reajuste a gente sabe Que acontece É justo de alguma forma Mas que possa vir com melhorias No atendimento Que possa vir com melhorias Para aumentar ainda mais a frota Novas rotas Para que as pessoas possam falar assim Ah, eu estou pagando 10% mais caro da passagem Mas eu estou tendo em troca Um serviço de qualidade E muitas das vezes A gente sabe que não acontece Vamos torcer para que isso De fato possa ser realizado Pela cooperativa de vans Já que o aumento Vai começar a valer Lembrando que é um aumento De 10% E agora vai custar 3 reais e 30 centavos A passagem Lembrando que o desemprego Ainda está muito grande Na cidade E isso dá um impacto também Para você puxar Para quem precisa pagar Para ir em busca do trabalho Pagar também para levar As crianças na escola É muito complicado Vamos ficar aguardando Então Agora eu tenho um recado Para você Do Carajal da sorte De repente está apertado O orçamento Que tal você Ir na sua intuição Apostar na sua sorte Tem um carro E mais dinheiro Para você Na premiação Desse final de semana Confira Carro novo é tudo de bom É por isso que o Carajal da sorte Está sempre ligado Veja que carrão E o melhor Por apenas 10 reais No quarto prêmio É carrão É um bolo zerinho Que pode ser seu No terceiro prêmio 5 mil reais No segundo 5 mil reais E no primeiro 3 mil reais É carro É grana É dupla chance É baratinho Somente 10 reais Carajal da sorte Emaus Compre já E colabore Pois é Tem carro Tem dinheiro para você Tudo isso Mas você precisa Comprar a sua cartela E já ficar credenciado Para o sorteio Desse final de semana Aproveite E é claro Que a gente mostra No dia seguinte do sorteio Quem foram os ganhadores Aqui de Paraguapé Mas boa sorte Para você Vamos seguir o nosso Barra Pesada E vamos agora Com bronca Da comunidade Isso mesmo Os moradores Da rua 135 No bairro Beira Rio 2 Estão insatisfeitos Reclamando Da atual situação Da via Pois é De acordo com eles O local Está intrafegável Por conta de buracos Você confere o detalhe Agora na reportagem Esta é a rua 135 No bairro Beira Rio 2 Ela encontra-se Praticamente Intrafegável Uma situação Precária Que segundo Os moradores Existente Há bastante tempo E aí na época do inverno É essa calamidade Que vocês veem A rua desse jeito Inunda tudo Não tem como sair De acordo com Edir Silva Além dos buracos Na rua Os moradores Convivem com os fortes odores De algumas fossas sépticas De um conjunto habitacional Estaladas na via Mas na época do verão O odor é muito forte Misturado a poeira Aqui É insuportável Quando a gente está aqui Tem que estar com a casa toda fechada O tempo todo Por causa do odor e poeira A situação piora com as chuvas Várias residências São invadidas pela água e lama Por conta desta situação Tem muitos moradores Pensando em mudar de bairro Eu sinto assim O desejo de até mudar Igual eu estava falando para você Porque a gente precisa De uma condição melhor E essa rua aqui Está praticamente inviável para a gente A gente não está tendo O prazer de ficar aqui parado Aqui A gente conversar na porta Porque é a situação Que vocês estão vendo aqui Por ser um bairro bom A gente não queria mudar Mas devido a essa situação A gente está correndo risco Mesmo de ter que mudar Por conta dessa situação As crianças também são afetadas Pois brincar em frente às casas É impossível Com 10 anos João Vitor sonha em poder Andar de bicicleta Na rua de sua residência Eu gosto muito de brincar De bicicleta Skate Aí eu vou Andar de bicicleta E eu afumo nessas lamas Pois é E satisfação Que a gente mostra mais uma vez aqui Os moradores pedindo providências no local E a gente já tem uma nota aqui Pois é E pelas imagens Realmente o morador Estou com toda a razão De reclamar Que está faltando Melhorar e muito Essa rua E aí a gente vai agora O que fala a Prefeitura De Parabapé Pois é Em relação A rua 135 No bairro Beira Rio 2 A Secretaria Municipal de Obras Diz que está em fase De licitação O projeto Que irá atender o bairro Mas a CEMOB Reforça Que a via Já está incluída No planejamento De serviços emergenciais A CEMOB Informa ainda É que esses serviços São realizados Em todo o município De acordo com a demanda Recebida pela Secretaria Pedir aqui para o nosso prefeito Daci Ficar atento A essas situações Porque realmente São broncas Preocupações Que os moradores Estão tendo A respeito de melhorias Em várias ruas Em vários bairros Da cidade A gente sabe Que está sendo feito Um trabalho Mas que precisa melhorar Ainda mais É isso E é o que a população Deseja E espera Nesse momento E a gente também A gente segue O Barra Pesada Recado para você Agora da sua Mega Calçados Porque lá na Mega Calçados Você encontra Muitas opções Em calçados Acessórios E confecção Também Confira Quantas aulas Tem que ser Mega Chegue arrasando Com mochilas Super da hora Aqui tem muito mais opções Para todos os estilos E gostos Sem falar nos looks Para ele Para ela E infantil Os calçados Não pode faltar Na Mega Calçados Tem tudo para você Voltar as aulas Em grande estilo Ah E você pode pagar Tudo em até 6 vezes Sem juros Nos cartões Mega Calçados Ou no crediário Próprio da loja Quer economizar? Vem para a Mega Calçados Então corre para a Mega Calçados E não deixe de fazer o seu cartão Mega Calçados E obter mais facilidades ainda Na hora de pagar as suas compras Porque você pode parcelar Em até 6 vezes Sem juros Começar a pagar Depois de 45 dias E ainda ter na sua primeira compra 10% de desconto São muitas as facilidades Preço baixo De verdade Que você vai aproveitar Só na sua Mega Calçados Que fica na Rua do Comércio No bairro Rio Verde Corra, confira E aproveite O Barra Pesada Faz um intervalo E a gente volta já já Não sai daí Muito bem, agora meio dia E 17 minutos Estamos de volta Com o seu Barra Pesada Agradecendo sempre A sua audiência Onde quer que você esteja Ligadinho com a gente Muito obrigada Pela sua companhia É isso Barra Pesada Último dia do mês De janeiro Já vai começar a correr Já o ano Demorou muito Passar o mês de janeiro Agora passando Espera que corre demais Muito rápido E você não pode esperar Então Se você está com algum problema Na sua motocicleta Que tal você buscar Aqui na sua Amo Motos Que tem um recado Especialmente para você Sabe o que é isso aqui Separação Minha mulher disse Que a moto era minha e dela Ela levou a parte dela E deixou só isso aqui Para mim Mas eu vou lá na Amo Motos Que lá resolve o meu problema Amo Motos Sinônimo de qualidade Tem dois endereços Na Rua do Meio E na Rua Saltoente É isso Não perca tempo Dois endereços Para melhor atender você A sua Amo Motos Se de repente você não tem tempo Está em casa Ocupado no trabalho Tem uma equipe que vai buscar A sua motocicleta E levar para a Amo Motos E lá ela vai receber O atendimento VIP O telefone aparece No seu televisor Amo Motos Sinônimo de qualidade Para você Daiane Agora a gente vai mostrar Uma ação favorável Para o nosso município A Secretaria Municipal de Urbanismo Realizou a implantação De novas lixeiras Em vários pontos Aqui da cidade Coisa boa E todos nós devemos fazer parte Desse processo de limpeza Viu? Acompanhe Um destes espaços É aqui no Lago da Nova Carajás Várias lixeiras Foram colocadas Em vários pontos Principalmente Nos finais de semana O ambiente O ambiente é ponto de encontro De familiares e amigos Que aproveitam o ambiente Mas infelizmente Muitas pessoas Não tem a preocupação Com o meio ambiente E descartam lixos Em qualquer lugar Aqui encontramos O grupo de amigos De Nilza Que além de colocar A conversa em dia Aproveitaram Para fazer um churrasco Preocupada com o meio ambiente Nilza fez a sua parte Com certeza Hoje em dia Eu acho que todo lugar Tinha que ter Essas lixeiras Espalhadas nas praças E hoje Como tem muita gente Que frequenta Vem fazer churrasco Vem passear E as pessoas Vem fazer atividade física Também E com as lixeiras Com certeza Vão ter mais consciência E jogar o lixo Na lixeira E não No lugar público Outra medida Adotada pela Secretaria É o cercamento Das margens Dos canais Onde há o acúmulo De lixo doméstico Como por exemplo No Igarapé Ilha do Coco A prefeitura Espera sim Diminuir A poluição ambiental Aqui em Parauapebas As lixeiras Também foram colocadas Ao longo da PA275 E nas praças públicas As lixeiras São feitas A partir do polietileno De alta densidade O que significa Dizer que é um material Altamente resistente Às ações do tempo À corrosão E ao vandalismo A população Também precisa Fazer a sua parte Descartando o lixo Na lixeira E também Ser um agente Fiscalizador Do patrimônio público Afinal É o nosso dinheiro Que foi investido Através dos impostos Pois é A gente vê A preocupação Então aí Do órgão responsável No sentido De deixar A nossa cidade Ainda mais limpa Mas como foi dito Na reportagem Eu disse no início É importante sim Que todos nós Tenhamos Essa consciência De deixar realmente Tudo limpo Acho que cada um Fazendo a sua parte Dá certo Só que Depois que essas lixeiras Já começaram a ser implantadas Aqui na cidade Em vários pontos Alguns problemas Já começaram a acontecer E é exatamente por isso Que o Kelvis está recebendo Convidado Especial hoje Nosso Barra Pesada O representante Da CEMURB Ele que é analista ambiental E está acontecendo Um problema aí Que agora eu passo Para você Para a gente saber Que problema é esse É isso Vamos seguir aqui Estou recebendo aqui O Rafael Magalhães Como você já falou Ele é analista ambiental Da CEMURB O problema é esse Que a gente vai falar agora Porque o projeto É muito bacana Nós mostramos Na reportagem Ajuda a colocar O lixo adequado No local adequado Mas parece que a população Ainda não recebeu Algumas pessoas direito Esse recado E não está colaborando Boa tarde Obrigado pela presença Fala para a gente Qual é esse problema maior Que nós enfrentamos hoje Na coleta de lixo No que se refere Da população Para com o poder público Ok Boa tarde Primeiramente Queria agradecer Em nome da CEMURB Do secretário de Mar A oportunidade A gente veio aqui hoje Justamente para pedir Para a comunidade Que o primeiro passo Depois da instalação Das lixeiras É essa conscientização Da população Que agora Tendo o local correto Para dispor ali O resíduo Conseguir Abraçar essa causa Nos ajudar A comunidade toda A população Poder fazer esse trabalho Junto com a secretaria Para a gente conseguir Deixar a cidade mais limpa Então esse é o momento Que a gente vem pedir Esse auxílio Da comunidade Esse apoio E estamos aqui Justamente para passar Essas informações Sobre a nova lixeira O modelo Que foi implantado E a gente veio Justamente porque Já aconteceram Esses problemas Que você acabou Citando aí Algumas lixeiras Já apresentaram Alguns problemas E a gente quer agora Passar para a população Como é que ela funciona Quais são as características Dela e pedir esse apoio Antes da gente mostrar Como é que ela funciona Nós estamos já recebendo Aqui também Um colaborador da secretaria Que está com a lixeira A gente vai mostrar Umas fotos Diretor Pode tirar a gente do ar E deixar a foto Que a gente passou aí Olha só a situação Eu queria que você falasse Muito bem para a gente Rafael A lixeira está ali Colocada Para receber o lixo E olha o que está acontecendo O pessoal de casa As pessoas estão jogando Fora da lixeira Como é que pode Isso Rafael? É justamente isso Que às vezes a gente imagina Não tinha lixeira E aí não tinha como fazer Mas agora não Não tem desculpa Então é uma questão mesmo De cidadania Da pessoa ter essa consciência Falar assim Eu vou cuidar de onde eu moro De onde eu vivo O nosso meio ambiente E esse é o cenário Que a gente acaba se deparando No nosso dia a dia Isso deixa muito triste Com certeza Lembrando que Isso tudo Você jogando lixo Num local inadequado Daqui a pouco chove Esse lixo é levado Entope bueiros Cria todo um problema Fora a saúde Traem vetores Doenças Exatamente Então falta de consciência Em cima de tudo Agora sim A gente vai mostrar a lixeira Para o pessoal de casa Entender como funciona Porque tem um dispositivo Exatamente De segurança É de segurança Que só abre Se colocar lá a chave Ou seja Não adianta você tentar Abrir do jeito que você quiser Que você vai acabar Neandadificando o material A gente vai mostrar agora O colaborador que está com a gente Isso é o Daniel Daniel vai fazer a demonstração Que essa chave Que fica junto com a equipe Que faz a troca do saco de lixo As meninas que fazem A limpeza da rua Então todas elas tem essa chave Elas acionam ali o mecanismo E aí sim faz a troca correta Do saco Tira o saco lá Coloca no carro coletor Exatamente Isso é justamente Para evitar A questão de estar Animal Mexendo Todos aqueles problemas Decoente Daquelas lixeiras Que são abertas Ela é feita De um material Mais resistente Um PAD Então ela vai resistir Mais ao sol A chuva E ela também tem Um dispositivo Na frente dela Para os fumantes Que forem depositar O cigarro Apagar ali Uma chapa de metal Que tem Então ela é uma lixeira Que é pensada Projetada justamente Para isso Naqueles locais Onde tem um grande fluxo Caminhada Passeio Aquele fim de tarde Que a pessoa está lá Com sua garrafinha d'água Seu resíduo Seu plástico Jogar de uma forma correta Então a Semub Através É uma primeira etapa Só Foi instalada Nos locais De maior fluxo De pessoas E depois A gente vai Para os outros locais Mas de primeiro É isso aí Então só para mostrar Mais uma vez Para o pessoal de casa Vamos pedir mais uma vez Para o Daniel Pode fechar Daniel A lixeira Fecha novamente Vamos mostrar lá Por gentileza Fecha Isso Já travou Agora tenta abrir Como se eu fosse abrir Sem a chave Daniel Ou seja Você vai danificar Não adianta Está travado Então somente Lá o colaborador Da Sermub Que tem acesso a esse dispositivo Para tentar abrir E tirar E colocar o lixo Mostra por gentileza A chave para a gente O Xadê vai mostrar aí Ali Isso Mostra aí essa chave Essa chave Somente o colaborador Da Sermub Que tem E com isso Pedir para a população Não tentar fazer Se ver alguém Algum tipo de vandalismo Chamar a guarda municipal Ou a própria polícia Mesmo Porque isso é patrimônio nosso Pois é Você quer falar Você fazendo Com que Se acabe rápido Danifique Um equipamento como esse Você está destruindo também O dinheiro que é seu Você paga imposto É dinheiro público Então vamos conservar A gente mostra muito aqui Ação para a gente finalizar Aqui reclamações Ah porque o lixo está acumulado Ah porque a prefeitura não recolhe Aí coloca Tem chance de fazer O papel É coloca Um espaço como esse ali Todo ali padronizado Para que possa de fato Ser coletado esse lixo Aí de repente A gente vê uma imagem como essa Deixa muito triste A gente fica revoltado E a gente torce então Exato Para que esse tipo de consciência Chegue até as famílias As pessoas aí Não só conservar Tudo isso que está sendo colocado Que é dinheiro público Como também Colocar o lixo adequado No local Tem a consciência Muito obrigado Obrigado pela sua participação Parabéns aí Por esse serviço É claro que te vai mostrar muito Pedir muito Mas fica aqui então O seu apelo E o apelo de todos nós Aqui para que todos nós Possamos ajudar Na limpeza da nossa cidade Uma delas é pegar Uma coisa que é simples O lixo E jogar lá na lixeira Contamos com todos Obrigado Pode ficar aqui com a gente Daiane Está aí Olha só Tenho certeza Você estava próxima E viu Realmente é algo Muito importante Basta que a gente tenha Consciência agora Para conservar E colocar o lixo No lugar do lixo Pois é É isso mesmo A gente agradece Que Elvis É o nosso entrevistado Porque é tão simples Como você falou Agora há pouco São atitudes Que fazem toda a diferença Assim a gente vai conseguir Manter a nossa cidade limpa É uma questão de bom senso É muito simples A gente parabeniza Mais uma vez A iniciativa É válida É plausível E a população Agradece E também Começa a ser parceira No sentido de manter Limpa a nossa cidade Como já diz o titulo Que a gente conhece Lixo é no lixo Então vamos cada um Fazer a nossa parte Tudo certo Parabéns A gente segue aqui Falar de coisa gostosa Agora Chiquinho sorvete Sempre com muitas delícias Para você apreciar Com toda a sua família Corre para lá Veja só Que tal curtir o seu aniversário No lugar mais feliz da cidade Traga o seu amigo No seu aniversário E o que ele comprar Você ganha igual Venha para Chiquinho Sorvetes É muito mais sabor É muito mais sabor São muitos sabores E é claro que você pode fazer A combinação que você quiser Lembrando que se você tiver Algum amigo Que esteja aniversariando Esteja no berço Com a linha de uma linda flor No Jardim da Existência Você pode levar Esse seu amigo No Chiquinho Sorvete O sabor Que ele escolher Você ganha um também Então dá para fazer a festa Todo mundo No Chiquinho Sorvetes Que fica no bairro Cidade Nova Lá na rua F Corra para lá E aprecie Essas delícias Que é o que? Vamos fazer o nosso intervalo Rapidinho Estamos agora de meio dia 28 minutos Daqui a pouco a gente volta Com mais Barra Pesada É claro que a gente espera Por você Muito bem De volta com o nosso Barra Pesada Já convidando Todo mundo Para a conferência missionária Que está chegando Em Pará O pastor Marco Feliciano Convida você Veja só Atenção para o OPEBAS No estado do Pará Eu sou o pastor Marco Feliciano E estou confirmando A minha presença No dia 14 e 15 de fevereiro Na internet Jornal Assembly of Guard Ministério de Toronto Canadá Será uma conferência missionária O pastor presidente O pastor Joaquim dos Santos O vice-presidente O pastor Judson dos Santos E eu estarei ministrando Nessa conferência Serão dois dias inesquecíveis Para a sua vida Venha cultuar a Deus conosco Prepare uma caravana Será inesquecível Um abraço 14 e 15 Todo mundo convidado Então você já pode Inclusive já fazer O seu credenciamento Exatamente Anote essas datas aí Na sua agenda E não deixe de participar É isso Agora um recado Para você que está em casa Que tal buscar aqui na Farmaben Porque aqui tem promoção Todo dia para você Confira Imperdível Os preços da drogaria Farmaben Estão simplesmente imperdível Musilom Lata R$ 4,99 Leite Ninho R$ 10,99 Dove Aerosol R$ 9,99 Fraldamônica Mega Pacotão R$ 34,99 Aparelho de inalação Nebular R$ 99,90 Absorvente Íntimo Gel Suave Com abas e sem abas Pague 2 Leve 3 Só R$ 3,49 Cada Na Farmaben tem muitos outros produtos Com preços imbatíveis Aproveite e adquira o seu cartão Farmaben E comece a pagar em 40 dias Farmaben Sempre uma perto de você Lembrando que cada compra você recebe o cupom Preenche direitinho Porque tem sorteio amanhã O cupom de compra de R$ 100 da sua Farmaben Com certeza valorize muito a sua saúde Daiane Três pessoas, entre elas uma mulher Foram apresentadas na delegacia Acusadas de arrombar um bar Aqui em Parauapebas Kelps Pois é, levaram do estabelecimento Várias garrafas de bebidas alcoólicas Cigarro E também um valor em dinheiro E detalhe você confere aqui na reportagem A delegacia de homicídios pedirá à justiça A prisão preventiva de 4 dos 9 detentos Do pavilhão B Da central de triagem masculina de Marabá Eles são suspeitos de participação no assassinato de um dos presos Com quem dividiam a cela Todos vão passar por exame de lesão corporal Todos que estavam dividindo a cela com o Wesley Bispo O vulgo Galo Cego Constatando que nesses custodiados Algum tipo de lesão Eles vão ser flagranteados na data de hoje Pelo crime de homicídio contra esse nacional O Galo Cego O crime teria ocorrido durante a noite da última segunda-feira Mas o corpo foi encontrado somente na manhã seguinte De início a perícia do CPC Renato Chaves Já constatou a esganadora Quando é um enforcamento O famoso suicídio As marcas deixadas no pescoço são diferentes E geralmente a pessoa não é lesionada no rosto Ela só tem lesão no pescoço De acordo com a polícia Houve uma luta corporal entre o Wesley e os demais detentos A vítima foi estrangulada e depois enforcada Todos os outros presos da cela Passarão por exame de corpo de delito Ele foi dominado Foi esganado Conseguiu constatar a marca de dedo no pescoço dele Depois ele foi pendurado Nesse embate aí Alguns desses custodiados com certeza estão lesionados O Wesley Bispo dos Reis Mais conhecido como Galo Cego De 25 anos Estava preso no CTM desde novembro do ano passado Quando foi acusado de ter cometido um homicídio no ano de 2017 A vítima também respondia por outros dois assassinatos Ele matou Porque ele era investigado por três crimes de homicídio aqui na cidade Ele matou um integrante que era da facção criminosa PCC E essa morte desse integrante que levou a morte dele no CTM Volta para a gente Voltou para a gente Então vamos corrigir aí Nós estamos agora de meio dia 35 minutos Essa reportagem que o pessoal de casa acompanhou Dani De Marabá Então a gente vai atualizar para o pessoal de casa Nós chamamos de uma outra matéria Que é de Paraba Pem Então de Marabá Trata-se então de nove detentos De uma cela do pavilhão B Como o pessoal acompanhou aí Lá do centro de triagem masculina do município de Marabá Que passa por exame de corpo de delito do ML Quatro deles são suspeitos de envolvimento na morte de dois presos lá na casa penal É isso aí A gente pede desculpa e agora a gente vai exibir a reportagem que nós chamamos agora há pouco Inclusive a gente mostrou as primeiras informações sobre esse caso Sobre essa prisão desse trio aqui no Barra Pesada ontem Nós mostramos em primeira mão Mas agora você vai acompanhar a reportagem completa Denis Santos Bata de 20 anos Mailton Bezerra Soares de 37 e Elaine Mota da Silva de 40 anos Foram apresentados na vigésima seccional de polícia civil de Parauapebas Eles são acusados de arrombar um bar no bairro Betânia A nossa chegada lá nós visualizamos um casal Estavam saindo dentro do bar E fizemos a abordagem, foi feita a revista E localizamos com eles uma certa quantia de cigarro E estávamos levando com eles cinco garrafas de bebida De imediato retornamos ao bar Quando fizemos uma barredura dentro do bar Encontramos o outro acusado que estava lá escondido dentro do bar O flagrante aconteceu por volta das 13h30 da manhã No local a guarnição da polícia militar avistou apenas o trio Porém informações dão conta de que cinco pessoas participaram do crime Segundo informações da pessoa que repassou para o CCO Seriam cinco, cinco indivíduos que estavam lá nesse bar Mas quando chegamos lá encontramos só a mulher E os dois indivíduos A mulher com o casal, no caso o casal já estavam fora do bar E o Denis ainda encontrava-se dentro do bar Quando nós chegamos lá fizemos a detenção do Denis dentro do estabelecimento Com os acusados além de seis litros de bebida alcoólica E dez carteiras de cigarros A PM apreendeu 300 reais Que teria sido subtraído da máquina de música do estabelecimento A caixa de música estava arrebentada E as células todas elas no chão Conversando com o proprietário Ele nos confirmou que o dinheiro estava dentro da caixa de música O proprietário do estabelecimento comercial esteve na delegacia Para registrar o boletim de ocorrência De acordo com a vítima que preferiu não ser identificada Esta já é a sexta vez que o local é alvo de criminosos Essa última hora Eles pegaram, arrebentaram os cadeados Levaram a bebida, o dinheiro, o cigarro E eu não olhei direito Porque a hora que chegaram o policial já tinha Chegaram algumas gemadas os caras O trio já possui passagem pela polícia De acordo com a PM Um dos acusados Denis Bata Estava na condicional Pois é E é triste Mais uma vez a gente tem que mostrar Que uma mulher envolvida nesse caso Não é a primeira vez Infelizmente eu acredito que não vai ser a última Porque é muito complicado A gente vê uma mulher envolvida Nesse tipo de coisa Fica tão feio É tão desnecessário isso, né, Carlos? Pois é A situação que o proprietário já enfrentou Pela sexta vez Imagina Seis vezes você ter lá o seu comércio arrombado Eles levaram lá Que você viu Foi recuperado Bibidocólica, cigarro Uma quantia de dinheiro E tem a foto novamente no final Poder mostrar novamente, diretor Vamos lá ajudar a população A polícia também Se de repente você foi vítima Se eles entraram em outra loja Na sua residência Procure a delegacia Ou diz que denúncia Faça lá a sua denúncia Porque aí realmente Vai ser mais bronca Nas costas deles Uma vez E são acusados aí De arrombamento Auxilie sempre no trabalho Da polícia E colabore É o que a gente sempre fala aqui Vamos cuidar do nosso sorriso Vamos cuidar do sorriso Da saúde bucal Também tudo isso Você vai fazer com as melhores facilidades Nas clínicas Sorriso Ideal O Anny Ribeiro conta pra gente Olá pra você que está em casa Acompanhando o Barra Pesado Estou aqui hoje Pra te fazer uma pergunta Muito importante Quer mudar o seu sorriso Mas tem medo de ir ao dentista? As clínicas Sorriso Ideal Tem uma solução para você Já ouviu falar da anestesia indolor? Na Sorriso Ideal é possível Venha fazer seu tratamento de implante Totalmente seguro Com resultado preciso e imediato Sem cortes Sem dor Aqui na Sorriso Ideal Temos os melhores profissionais E técnicas de alta qualidade Então ligue agora para 981-34-0455 Ou 991-077741 E agende uma avaliação O resultado que você sempre sonhou Está aqui nas clínicas Sorriso Ideal Tá aí então Facilidade pra você cuidar do seu sorrisão E principalmente ficar com a sua saúde bucal em dias Importante Saúde começa pela boca Estamos agora de meio dia 41 minutos Vamos fazer mais uma pausa Já já a gente volta para concluir o Barra Pesada A edição desta quinta-feira 31 de janeiro de 2019 É isso aí Não sabe aí A gente te espera E volta com o nosso Barra Pesada Estamos agora de meio dia 44 minutos É isso aí Muito obrigada pelo seu carinho Pela sua audiência maravilhosa E tem um convite especial para você Vamos lá Playboy vai estar chegando em Parauapebas Com esse sucesso Confira Atenção Parauapebas A espera acabou O Playboy Estourado está chegando É dia 15 de fevereiro Na mega festa de reinauguração Da nova Bahamas Beer Tem ele Aldair Playboy E parabéns a você Que me fez entender Que minha paixão não é você Ingressos antecipados em todas as farmácias Zero hora Farmácia popular do Pará Na cidade de Jardim E na Evalanches Não fique fora do show Do Playboy mais estourado do Brasil Todo mundo convidado Ingressos Você pode comprar já o seu aqui Na nossa recepção da RBA TV É isso aí Para quem não sabe ainda Fica na Avenida J No bairro Jardim Canadá Na principal avenida Que vai para a delegacia Passando pela rotatura da prefeitura Não tem erro para você Adquirir o seu ingresso E participar desse showzaço É isso Todo mundo convidado Vamos seguir o nosso Barra Pesada Olha só Uma estudante aqui de Parauapebas Passou em primeiro lugar No curso de Medicina Na UEPA Com certeza motivo de muitas alegrias Felicidades A gente vai acompanhar essa história bonita Aqui na tela do seu Barra Pesada Todos os anos Os estudantes de todo o Brasil Ficam naquela expectativa Para o momento Que é tão importante A aprovação no vestibular E sobre este assunto Tem uma família em Parauapebas Que pode comemorar bastante Gabriela Sampaio Justino Passou no curso de Medicina Na Universidade do Estado do Pará E como se já não bastasse Em primeiro lugar Ela estudou quase toda a sua vida Em escolas de Parauapebas Sempre com foco No seu grande sonho Que é se tornar médica Atualmente Gabriela está em Brasília Onde começará Seu curso de Medicina Já que também Passou na ESCS Instituição Pública Voltada exclusivamente Para a formação de médicos Neste vídeo Gabriela conta um pouco Sobre sua trajetória E sua emoção Ao descobrir Que havia passado em Medicina Muito feliz com a minha aprovação Eu sempre sonhei em passar Medicina Mas eu nunca imaginei Que eu fosse conseguir Em primeiro lugar Em Medicina na UEPA E aí eu fiz cursinho Lá em Brasília E acabei conhecendo a ESCS E aí me apaixonei Pela metodologia de ensino É por isso que eu opto por lá Em detenimento da UEPA Os pais de Gabriela Que moram em Parauapebas Só sentem orgulho pela filha A mãe, Rosângela Sampaio Descreve o momento Quando toda a família Soube do feito de Gabriela Ela falou assim Vou fazer um vídeo Da hora que eu vou receber Essa notícia E assim o fez E aí ela pegou E postou esse vídeo No grupo da família Então assim A emoção não foi só minha Não foi só dela Foi de toda a família Ela conta que o mérito Da aprovação É todo de Gabriela Mas que a família Teve um papel muito importante Pois desde o começo Sempre deu apoio Para a menina Ela Desde mais nova Ela já dizia Que ela queria ser médica E não existia Uma outra opção Para ela Entendeu Tipo Ah eu vou ser isso Ou aquilo Não Ela sempre falou assim Quero ser médica E vou trabalhar para isso Então assim Ela se programou Completamente Para atingir Esse objetivo Que ela queria Que ela ser médica O pai de Gabriela Também não esconde A emoção deste momento Ele afirma Que a sensação De ser pai Nesta hora É de pura felicidade Para a gente Que sabe O sonho Da Gabriela Desde pequenininha Ela sempre falou Sobre isso Que não aceitava Outra opção Então assim A realização De um sonho De um filho É a realização De um sonho De um pai Então não tem como Desassociar E realmente É uma emoção Muito grande É verdade Que para muitos O vestibular Pode ser um momento Triste E de decepção Mas Ivair Dá um conselho Para todos os estudantes E pais Que estão juntos Nessa caminhada O conselho Que eu dou Para os pais É que apoiem seus filhos Dê suporte Para que eles possam Fazer Desenvolver O estudo deles Da forma Mais tranquila Possível E acreditar Que é possível Que Gabriela Sampaio Criada em Paroapebas Possa servir De exemplo E inspiração Para tantos Outros jovens Que sonham Com a aprovação Do vestibular É Eu fico Com as mesmas Palavras do Bruno Aí no final Da reportagem E com certeza Posso servir De fato De muito orgulho De inspiração Porque para a gente Já é motivo De muita felicidade Né Kelvis Minha avó Sempre dizia Só passa Quem estuda É sim Quem tenta Tem certeza aí Que ela abriu mão De muitas coisas Renunciou Muitas coisas Para se dedicar A os estudos E aí veio o resultado Primeiro lugar Estava falando De primeiro lugar De medicina Na UEPA Que é muito concorrido E lá em Brasília Também ela conseguiu Passar na universidade Especializada Em medicina A única do Brasil E é claro Que ela optou Para cursar em Brasília Mas ficou aqui também Essa conquista Essa vitória Na UEPA Em primeiro lugar também Faço das suas palavras As minhas também Que você de casa Que está aí Esperando cair do céu Alguma oportunidade Isso não vai acontecer Tem que regaçar as mangas E correr atrás Estudar E buscar aí Conquistar os seus espaços Objetivos É isso aí Parabéns para a nossa Aprovada Eu tenho certeza Que tem uma carreira De muito sucesso Esperando por ela E a mamãe é jornalista Um abraço Um abraço Um beijo para a Rosângela E todos aí Da família Da nossa futura médica Bom, e você não pode Esperar mais então Porque já começou 70% de desconto A promoção especial Da sua Maranata Confere aí Começou a liquidação Moda Maranata Até 70% de desconto À vista Ou até 10 vezes Sem juros No crediário próprio O melhor da moda Feminina Masculina Infantil E moda fitness Com desconto De até 70% À vista Não dá pra perder Tudo o que você quer Com até 70% De desconto Pra você sair Arrasando Com um look novo Liquidação Moda Maranata Não dá pra perder Maranata Com você sempre É isso Não perca tempo Então aproveite Essa mega promoção Da sua Maranata Até 70% De desconto Maranata Lá da JK E também Lá na Cidade Nova Você tem a sua Maranata De portas abertas Com essa mega promoção Pra você Então aproveite Corre agora mesmo Daiane Obrigada Kelvin A gente segue com reportagens E está prestes A ser inaugurado Aí em Paraguapebas O projeto Fazenda da Esperança Com 86 unidades Espalhadas Pelo Brasil O projeto É uma comunidade Terapêutica Que trabalha Na recuperação De dependentes químicos Com o objetivo De auxiliar Na recuperação De jovens Dependentes químicos Através de um trabalho Desenvolvido Em diversos campos sociais O projeto Fazenda da Esperança Está prestes A ser inaugurado Em Paraguapebas No final de 2013 Nós tivemos a oportunidade De conhecer A implantação De Tucumã Que era mais próximo daqui E quando você conhece O projeto Aí vem o encantamento De uma forma simples Nos encanta De tal forma Que nos motivou O grande passo Desse sonho Que estava muito distante Lá em 2013 Foi em março de 2014 Quando a gente conseguiu Fazer um seminário Aqui na cidade E apresentar Esse projeto Para a cidade A comunidade Terapêutica Está localizada Próximo ao CDR1 Em uma área De 33 alqueires Doada pela Mineradora Vale A construção Está sendo executada Através de doações E por meio De eventos Realizados Pela comunidade Católica Existente Há 35 anos A Fazenda da Esperança Atualmente possui 130 unidades Espalhadas pelo mundo No Brasil Passará a ser 87 contando Com a de Parauapebas A Fazenda da Esperança No município Contará com a Casa dos Dependentes Em Recuperação Capela Refeitório E Casa dos Coordenadores Após a inauguração A Casa de Acolhimento Dará início Ao programa De recuperação Que atenderá Aproximadamente 20 jovens Dia 10 de fevereiro Vai ser inaugurada Essa primeira Casa de Acolhimento Então já vão ser Trazidos para cá Jovens Para já serem Monitorados Já serem Passar pelo processo Né Desse processo De recuperação A Fazenda da Esperança É responsável Pela recuperação De milhares de pessoas Que em sua grande maioria Se voluntariam Para ajudar Aqueles que precisam É o caso De seu Edivan Agora coordenador Da comunidade Terapêutica Do município De Tucumã Ele conta Que deu início A sua luta Contra as drogas Há 8 anos Quando entrou Para o programa De recuperação No estado Do Maranhão Hoje eu tenho Lá na nossa A gente tem Uma quantidade De 32 jovens Né E eu tenho Uma despesa De 7, 8 A 10 mil Por mês Quer dizer Que saia Menos de 300 reais Cada jovem Desse Né Entendendo Tá sujeito Ele sair evangelizado Né Uma pessoa nova Uma criatura nova E resgatar outras vidas A inauguração Da casa de acolhimento Acontecerá no dia 10 de fevereiro Quando será realizado Um churrasco Para celebrar E também arrecadar fundos Para manter o projeto É algo que foi tirado Do papel Sonhado Desejado no dia 10 de fevereiro Júbilo Júbilo de muita bênção Para toda a população De paropebas É importante Parabéns Parabéns Boa notícia E levar essa segunda chance A esses jovens Com certeza Que é muito boa Esse projeto Que é maravilhoso Ele já existe A situação Ele já tem 15 anos Pois é E também tem Pessoas que perderam documentos Isso mesmo Rapidinho aqui É o Edivan Rodrigues Cardoso Viu Ele perdeu todos Os seus documentos Foi uma CNH E o documento da moto Inclusive Ele pede a quem vier encontrar Entrar em contato Através do 991434354 Vou repetir 991434354 Isso Você encontra o documento Você também pode procurar Aqui a nossa recepção Na RBA TV Bom Ela vai falar agora Claro Da Adonai Claro Corre lá para Adonai Chegaram lindos modelos Eu sempre falo Que toda semana Chega novidade para você Avenida Bartolomeu No bairro Betânia Corre para lá Porque tem moda feminina Masculina E infantil Viu gente Eu amo Adonai Os looks São peças maravilhosas Que vai deixar você Incrivelmente linda E lindo também Então corre para lá Para conferir as novidades Que chegaram É isso E assim a gente vai encerrar O nosso Barra Pesada Edição desta quinta-feira Dia 31 de janeiro de 2019 Agradecendo é claro O seu carinho A sua confiança Obrigado Outras informações Você vai acompanhar No Jornal RBA Às 10 para as 6 Com o Marcelo Duarte O Fera do Esporte Está entrando em campo Com o jogo aberto Para o Apebas Muitas notícias do mundo do esporte Amanhã é sexta-feira Ao meio-dia A gente espera por você Olha Um beijo no seu coração E até amanhã É isso gente Obrigado Boa tarde para todo mundo Fique agora com o jogo aberto Até amanhã Tchau 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 Tchau